Eu tenho uma pergunta pra você. Você quer ser curado? Traz os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluias, aleluias, a paz do Senhor, o vaso de Deus. Como é que vocês estão? Crente, né? Cada vez mais crente. Eu quero trazer uma mensagem pra você agora. Quero falar com você agora que está tentando entender algumas coisas que estão acontecendo sobre a sua vida. Alguns processos que muitas vezes você não consegue interpretar e às vezes você fica questionando as coisas que estão à sua volta. Quero trazer essa mensagem. Antes de mais nada, eu quero dizer pra você, encaminhe esses vídeos que estão chegando até você. Se você ainda não me segue, clica lá pra você me seguir no Instagram, no YouTube. Cada vez que você faz isso, você está fazendo a obra de Deus também. Porque uma vez que você está encaminhando um vídeo nosso pra uma pessoa, o que é natural pra você é sobrenatural pra ela. E cada vez que você faz isso, essa ferramenta entrega mais ainda. Ela coloca esse vídeo pra ir pra mais pessoas. Então, através do teu compartilhamento, através do que você está fazendo, está atingindo muito mais pessoas no mundo inteiro. Grava esse texto que eu vou falar com você. Medita nele agora. Está em João capítulo 9. Diz assim, Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Presta atenção nesse texto. Que profundidade. Respondeu Jesus, Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Muitas vezes nós estamos caminhando sobre a terra e nós somos como esse cego de nascença. Nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo à nossa volta, muito menos o que Deus está propondo sobre a nossa volta. Mas o texto inicia dizendo que o Senhor, ele enxergou. Porque quem enxerga é Jesus. Jesus, não somos nós. Nós somos limitados diante da nossa visão. A nossa visão, ela não vai além dessa parede. Mas o Senhor consegue enxergar o teu futuro, consegue enxergar a tua profissão, consegue enxergar a tua família, consegue enxergar a tua doença, consegue enxergar a tua cura, consegue enxergar a tua necessidade. No que você precisar, o Senhor já está enxergando. Veja que aquele homem, ele não enxergava. Mas Jesus enxergava. E Jesus enxerga ele e se aproxima. Quando ele se aproxima, então ele se depara com uma situação que é o que muitas vezes nos faz ficarmos cegos. Faz a gente não enxergar. Que é quando a gente está procurando um culpado. Quantos de nós estamos procurando culpado para tudo? O porquê que aconteceu isso? Quem errou? O porquê que aconteceu aquilo? Quem foi o culpado? Nesse texto, eles tentam achar o culpado, porque aquele homem é cego de nascença. Está aqui. Mestre, quem pecou? Foi os pais para que ele nascesse assim? Vamos achar um culpado? Quantas vezes as coisas na nossa vida não andam do jeito que nós queremos? E mesmo assim nós estamos atrás de culpado. Só que você precisa entender que Jesus olha para aquele moço e fala assim, aqui ninguém é culpado. Para de achar quem é o culpado. Essas coisas estão acontecendo para que a glória de Deus se manifeste. Sabe esse problema que você está enfrentando? Não tem culpado. É para que a glória de Deus se manifeste. Sabe essa situação difícil que você está passando? Não tem culpado. É para que a glória de Deus se manifeste. Quando você começar a interpretar e entender a visão de Cristo, o como Jesus enxerga as coisas, você vai sair da posição de cego e você passa a enxergar também. Porque quando nós estamos parados, enxergando apenas o que está chegando de externo, a gente não consegue entender o que está acontecendo no nosso interior, o que está fluindo de dentro para fora, o que está fluindo dentro de nós para fazer com que nós venhamos enxergar como o nosso Messias enxerga, como Cristo enxerga. Então eu quero deixar essa mensagem para você meditar. Vamos escutar um louvor, vamos escutar um hino para que a gente continue falando sobre esse texto. A minha fonte é o teu amor Minha herança é o teu amor Minha corneta é o teu amor Se eu me humilhar Diante do teu altar Me sacrificar Aquilo que me custa Tu inclinarás Em teus ouvidos Ao meu clamor Medita no que eu estou dizendo para vocês Não tente achar o culpado Do que está acontecendo à tua volta Quando você faz isso Você se torna como esse cego Quando você faz isso Você se limita E você se trava Tentando enxergar o que está ao seu redor O Senhor coloca as dificuldades E as pedras no nosso caminho Para que nós possamos romper E ir mais além Eu quero orar por você Eu quero profetizar na tua vida Para que você venha romper Para que Deus te dê visão de águia Para que você enxergue as coisas que ninguém está enxergando Para que você possa olhar como o Messias está olhando Como o Senhor está colocando Cada dificuldade Cada problema Cada situação que está acontecendo na tua vida Não é para te matar E muito menos para você achar culpado É simplesmente para você observar E você entender A glória de Deus vai se manifestar nessa situação A glória de Deus vai se manifestar nesse problema E você vai romper, vai crescer E outras situações vão acontecer Outros problemas vão continuar vindo E você vai conseguir entender Que cada vez que você passa por um problema É porque é o Senhor te convidando Para que a glória dele se manifeste na sua vida Fica com essa paz Em nome de Jesus Amém 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 Amém